Música Os vereadores aprovaram na última semana a criação de uma comissão especial de estudos sobre o trabalho escravo no município. A proposta é do vereador petista Maurício Brinquinho. Denúncias de situações precárias no local de trabalho e até mesmo análogas à escravidão, além de demissões em massa, motivaram o pedido de abertura da comissão de estudos. Segundo o autor do requerimento, Maurício Brinquinho, são diversas ocorrências na cidade. Não é a primeira vez que ocorre trabalho análogo à escrava aqui em Guarulhos. Já aconteceu há alguns anos atrás, que eu também estive presente, também lutei contra, na OAS, uma empresa que também prestou serviço para a AgroAirport. E agora novamente uma empresa que está prestando serviço também para a FATEC, uma obra do governo do Estado. São condições subhumanas que a gente chegou a detectar lá, falta de higiene, você não tem lugar para ir no banheiro, você não tinha lugar para fazer comida, estava ali fazendo comida do lado de onde ele estava fazendo as suas necessidades fisiológicas, não estavam recebendo salário. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2016, mais de 660 trabalhadores foram resgatados pelos grupos de combate ao trabalho escravo no Brasil. Uma redução de 34% com relação a 2015, quando os resgates passaram de mil. Fizemos vários estudos, os advogados que acompanharam tanto a questão das demissões, quanto as questões do trabalho análogo escravo, já tem alguns relatórios para apresentar, para a gente, novamente, o que eu estava dizendo, a gente precisa saber o que está motivando essas empresas a fazerem isso, para que a gente consiga sanar. Porque a ideia não é só você garantir o direito depois que a pessoa sofreu, a ideia é não sofrer esse tipo de abuso, né? Da mesma forma, também, a gente quer entender o porquê que uma empresa do tamanho da AgroAirport hoje está demitindo tantos funcionários, fazendo uma demissão em massa. O prazo máximo para a conclusão de uma comissão especial de estudos é de 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60.